Sem restrições de grupos prioritários, muita gente acordou cedo no último sábado para receber a vacina contra a gripe. Uma fila quilométrica se formou no centro da cidade. A Rose mora na zona sul da cidade. No último sábado, acordou cedinho para aproveitar o último dia de vacinação contra a gripe. Olha, eu acordei, era 5h40. Cheguei na fila às 7h. Foi atendido 8h30. Assim como ela, muita gente entrou na fila, que antes das 9h da manhã já dobrava a esquina. Por causa da grande procura, a Secretaria Municipal de Saúde começou a vacinação mais cedo do que o previsto, nos dois postos montados no calçadão. Nós havíamos programado o início para as 9h da manhã, mas a equipe já estava de prontidão desde as 7h, fazendo toda a logística. A gente observou que já havia uma longa fila e um tempo de espera. Chegaram mais cedo também para garantir a vacinação. Então a gente achou por bem já começar a vacinação, assim que estava todo o mecanismo pronto para atender a população. Fila quilométrica também no ponto montado próximo à Avenida Rio de Janeiro. Tinha gente até de outro estado. No meu estado não deu, as vacinas não deram. E aí valeu a pena? Com certeza, valeu a pena. Enquanto parte dos funcionários preparava as doses, outros faziam a triagem e quatro aplicavam as vacinas. O que agilizou o processo. Não, é rapidinho mesmo. Tem cinco minutos e demorei só na fila. Este foi o segundo sábado consecutivo que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou a vacina da gripe para toda a população. No dia 10, foram aplicadas quase 7 mil doses. E a expectativa para o último dia de campanha é que este número aumente. O nosso objetivo é garantir que aquele cidadão que entrou na fila até as 17 horas tenha a sua vacinação realizada. Nós não conseguimos atingir alguns grupos prioritários que são de grande importância em relação à imunização, mas de modo geral atingimos 89% de cobertura de um índice de 90% que é preconizado pelo Ministério. Obrigado. Obrigado. Obrigado.